Sérgio Pinheiro, antes de tudo, deixa eu mandar um cheiro, né, de sexta-feira. Tá doido, Danilo? Manda um cheiro pro povo. Sérgio Pinheiro bateu um papo exclusivo com o cara que manda no Grupo City. O passado como inspiração para falar do futuro. Nossa entrevista foi no Museu Tricolor, que fica na Arena Fontenova. Para Ferran Soriano, o Bahia é grande. Pode ser ainda maior, mas é preciso ter calma nesse processo. Obviamente queremos que o Bahia chegue no máximo potencial do futebol brasileiro. Mas é ainda muito cedo, né? Hoje é o dia 1 do ano zero, nós falamos do ano zero. Se você viu o que aconteceu em Manchester, é um trabalho de... Hoje são 13 anos já. 13 anos de muito trabalho para chegar a uma situação onde nos últimos cinco anos da Premier League, o Manchester ganhou 4 do 5. Mas isso não foi feito de um dia para o outro, né? Muito trabalho. Soriano é o principal executivo do Grupo City, que com o Bahia agora comanda 13 clubes ao redor do mundo. O Tricolor será o segundo maior investimento, atrás apenas do Manchester. A médio e longo prazo, a meta é lutar por vaga na Libertadores e títulos nacionais. Mas nesta temporada, o objetivo é outro. Nosso objetivo com o Bahia hoje, nesta temporada, é simples, é ter um time competitivo, que já é, nos três jogos, o primeiro time foi competitivo, e ficar estabilizado, ficar estável na primeira divisão, na Série A. A temporada do Bahia tem pontos positivos, como a conquista do Campeonato Baiano e o time avançando de fase na Copa do Brasil. Mas o Tricolor também é alvo de críticas, principalmente em relação à fragilidade defensiva. Foi goleado por rivais como Esporte Fortaleza. Com o técnico Renato Paiva questionado em muitos momentos, Ferran Soriano fez uma avaliação do trabalho da comissão técnica até aqui. Os resultados têm sido alguns bons, alguns ruins. Mas, em geral, o time está trabalhando bem, o time é muito competitivo. Eu assisti todos os jogos, o time ganhou um jogo, perdeu dois, podia ter ganho ou perdido os três. E eu sei, porque eu vejo que o trabalho que está por detrás é muito bom. E esse trabalho vai dar resultado. Para aqueles que defendem a demissão do técnico, um aviso. Com o tempo, a gente aprende que é impossível atingir resultados sem estabilidade. E a estabilidade vem com paciência e sofrimento, e ter confiança. Depois do tempo, no caso do Manchester, a torcida já entendeu que, com paciência, o resultado chega. O Grupo City já trouxe 19 jogadores para o Bahia. Um investimento de cerca de 80 milhões de reais. Para a próxima janela de transferências, em julho, a expectativa é de que o clube faça apenas contratações pontuais. Em geral, a janela de julho, agosto, só para resolver problema, né? O trabalho tem que se fazer na janela anterior. E o trabalho foi feito. Porém, daqui a julho, coisas podem acontecer, e podemos ter algum jogador com problema físico, alguma coisa para resolver. Uma coisa é certa. Qualquer jogador do Grupo City que venha para o Brasil, a prioridade será sempre do Bahia. Ele só jogará em outro clube brasileiro se o tricolor não tiver interesse na contratação. Todos os times do Grupo vão ajudar o Bahia, e o Bahia vai ajudar também, né? Já temos um jogador do Grupo, dois jogadores, três jogadores do Grupo no Bahia. E é uma coisa natural, que vai acontecer naturalmente. Sobre a base, a ideia é evitar o êxodo de jovens talentos para fora da Bahia. O foco é revelar promessas e aproveitá-las no time principal, antes mesmo de uma possível negociação para o exterior. Esse é um desafio grande, mas um desafio fundamental. Não pode acontecer, não pode acontecer. O nosso objetivo tem que ser que todo jogador baiano, de talento, passe pelo Bahia. Obviamente, não vai poder ser todos, mas a grande maioria. Não deveria existir razão para um baiano da Bahia, com talento, e jogar em outro time. Vai ser um trabalho de garimpagem direto na fonte. Na passagem por Salvador, Soriano foi visitar o projeto Arca da Aliança, escolinha que trabalha com garotos num campinho de terra do bairro do Uruguai. Para encerrar, o pedido para o maior ativo do Bahia, a torcida. Peço uma coisa, uma coisa só. Ficarmos juntos. Ficarmos juntos na viagem. A viagem, curtir dessa viagem, que tenho certeza que vai chegar num porto final muito bom. Mas o caminho pode ter dificuldades. Vamos curtir as dificuldades juntos, vamos nos ajudar e trabalhar. Ficarmos juntos. Você viu aí que durante toda a reportagem, o nosso querido QR Code estava aí na tela. Ele continua aqui, pega o celular, aponta para o QR Code. Quem já apontou, está conferindo aí a íntegra da entrevista de Ferran Soriano com Sérgio Pinheiro. Ela completa para você ter mais detalhes sobre esse novo momento do Bahia como clube empresa.